Olá, os reitores dos Institutos Federais de Educação estiveram hoje no Palácio do Planalto para entregar um manifesto contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Assinam o documento 41 reitores de instituições de todo o país. Quem recebeu o grupo foi o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini. Eu conversei depois da reunião com o vice-presidente do CONIF, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Marcelo Bender, e ele explicou o posicionamento dos reitores em relação ao processo de impedimento. Segundo os reitores, na avaliação deles, esse processo que foi aberto, foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não está de acordo com a Constituição Brasileira, coloca em risco o sistema democrático do país e também prejudica ainda mais a situação econômica do Brasil. O documento assinado pelos reitores vai ser divulgado na página do Conselho na internet. E nesta manhã, o ministro Ricardo Berzoini também recebe movimentos sociais da Frente Brasil Popular, que se posicionam contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Esse processo estava caminhando na Câmara dos Deputados, mas foi suspenso por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Somaya Vilela.